Bem-vindo a Agraba, cidade dos mistérios e o melhor local de mercanto de... Fala pessoal, já vou lá que... Eu não sei fazer isso mais, como é que faz mesmo? Fala... Fala? Fala. 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 Ok, começa. De novo. Start esse negócio. R7. Principalmente isso vai no começo, né? Ok. Bem-vindo a Agraba, cidade dos mistérios e encantamentos. Melhor local mercantil, mercantil é a palavra, do Rio Jordão. Nossa, interessante. I can see... Por que eu tô falando inglês agora? Eu posso ver que vocês estão interessados em uma coisa rara. Eu acho então que você deve ser recompensado por isso. É, exatamente. Tipo, muitas coisas. Tipo, muitas coisas mesmo. Mas o que está dentro é o que conta. É, exatamente. A Lâmpada. Uma vez com um homem jovem. É, que está no caminho do homem da vida. Ah, ele juntou os bagulhinhos aí, ó. Aí voou. E aí eles vão lá pegar a lâmpada lá. Esse é o Jafar e aquele é o Ladin. E aquele é o Iago. Por que eu sei disso? Porque eu assisti o filme. E ali tem uma coisa de cara, exatamente. Me encontramos. É, depois de muito. Só que no filme o Jafar tá meio novão, né? E a Caverna dos Desejos agora, eu lembro. Agora eu lembro? O resto dos tesouros pode ser seu, mas a lâmpada é minha. Ué, eu achava que ele não podia pegar nada. Né? Nossa, aquele ladinho esquisito tem pé, eu acho. Ele tá muito esquisito. Tá, ele tá indo lá. Olha ele indo. Olha ele lá. E... É, eu achei que ia fechar a boca. Quem disturbs? Quem interrompe meu coiso? Ah não, esse não é o Ladinho. É o Gazem. Ah tá. Desculpe. Ok. Ok. Apenas um pode entrar. Exatamente. Aquele que não tiver mentiras, entra. É tipo isso. O Diamante Bruto. É, ele fala bastante disso. Oh não! E aí ele comeu o menino. Uma amizade. Como assim? Exatamente. Apenas um pode entrar. E aí depois que vem o Aladim. Ah tá. Exatamente. Hum. Este diamante. Eu tô falando todo mundo com a mesma voz. Ai, ai, isso aqui tá um desastre. Mas é a história, poxa vida. E aí, a história vai andar? Não vai? Qual é que é? Ah tá. Aí agora vem Aladim da Disney. Yes. Fala pessoal. Já vou lá aqui. Sejam bem-vindos. Aladim da Disney. Então né. Olá. Eu estou de férias. Eu tenho 20 dias de férias. Então. Eu vou me divertir um pouco nesses dias. Essa aí é uma das coisas que eu quero. Eu vou voltar a gravar para vocês. Então. Como vocês estão? Eu estou muito bem. Eu estou numa correria do cão. Mas eu vou tentar agora melhorar. Eu ainda estou com o meu microfone antigo. Eu tinha falado no grupo do Facebook. Aliás. Se você não está. O link está na descrição. Nosso grupo do Facebook. É muito supimpa. Eu disse que eu tinha comprado o microfone. Mas ele não chegou ainda. E se eu demorar muito para gravar. Não vou ter muita coisa para gravar. Então eu resolvi pegar um projetinho mais curto. Para poder passar esses dias aí mais rapidinho. E aí depois a gente volta com as coisas que estão pendentes. Porque tem bastante coisa pendente. Eu acho que minha voz deve estar um pouco estranha. E qual é a forma Aladim? Vamos dar um game start. E como eu disse. Eu assisti o filme. Eu adoro essas músicas. Como vocês estão? Como eu dizia. Eu estou muito bem. Estava com saudades. Nossa. Estava muito com saudades. Ah. Mas olha. Você devia começar a fazer os projetos que você deixou para trás. Eu também acho. E eu vou fazer assim que possível. Pipoca. Eu tomei café um pouco. Eu quis estar de manhã. De manhã. Interessante. Aliás. Eu estava trabalhando. Eu acordava 5 horas da manhã. E eu não tinha café. Ah é. Eu esqueci. Eu não posso pegar isso. Droga. A ideia desse projeto aliás. Pode ser diferentão. É que eu não vou usar o paninho. Ah. Mas já põe o paninho. Facilita muito a vida. Eu sei. Mas é uma coisa engraçada. Porque quando eu era pequeno. Eu não sabia da existência do paninho. Na verdade. Eu sabia da existência dele. Mas eu não sabia como usá-lo. Então meio que ficou. Esquisito. Assim. Porque eu jogava o jogo todo. Sem pegar nada. Tipo de. Esses diamantes. E tudo mais. Todo mundo faz. Ah. Vou fazer 100%. E blá 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 blá. Ah então. É. Não. Eu não fazia porque eu não sabia do paninho. Né. E é engraçado. Então eu joguei praticamente o jogo. Na verdade eu cheguei a terminar. Não. Eu quero isso. Uh. Eu cheguei a terminar o jogo. Sem o paninho. Né. Então é algo interessante. Então é. O desafio é esse. Por sinal. Não vamos usar paninhos. Mas você usava. Mas você usava. Porque eu botando aqui. Eu não sei porque eu não sabia do paninho. Para falar a verdade. Porque eu ia só apertar o R1. Eu acho né. Mas tipo. Eu não era criança. Eu não sabia. Então. Né. Vamos pegar aqui o Break Time do Gênio. Aliás. O filme do Aladdin. É divertido para caramba. Eu assisti. Ele é divertido. Ele é musical. Né. É. Você espera. Tipo. Vai ter muita música. Né. Ah. Não me diga. Não me diga. Né. Olha. Eu peguei o Gênio. O que isso faz? Eu não lembro exatamente. Nossa. De primeira. Eu ganhei. Mais um coração. Ok. Isso é muito bom. Isso é muito útil. De qualquer forma. Obrigado seu Gênio. O filme é divertido. Você já for assistir o filme? Se você já for assistir. Digam aí nos comentários. O que vocês acharam do filme? Ele é musical. Então tem tipo. Muita música. Então. É filme da Disney. Com musical. Então. A cada 10 minutos. Tem uma música. Né. Tipo. Ah. Ele é um ladrão. Música para ladrão. Ele está fugindo. Música para estar fugindo. Ah não. Tipo. Ele está morrendo. Música para estar morrendo. Não que ele esteja morrendo. Isso não é spoiler do filme. Mas você entendeu a ideia. Das músicas. Musicais. Né. Qualquer coisa tem música. Tipo. Literalmente qualquer coisa. Qualquer música não. Qualquer coisa. E a música do Gênio está muito legal. Eu gostei. Eu queria que terminasse com um placarzinho de aplauso. Eu gostaria. Que nem é no desenho. Que ele termina a música. Que ele termina com aquele letreiro brilhante escrito aplausos. Eu adoro aquilo. De qualquer forma. Seria mais divertido? Seria. Mas o jeito que terminou também foi legal. Ah. Não vai ter aplausos. Não. Mas. Está divertido. Para caramba. Tipo. Eu acho que a melhor cena do filme é a parte do Gênio. Falando do Gênio. O Gênio roubou a cena. Praticamente no filme inteiro. Então. É. O Smith é o Will Smith. Não tem como né. Pois é. Por que eu estou aqui? Hum. Mais um up. Hum. Ok. Ah sim. Você deve estar me perguntando. Ah. Mas dá para você terminar o jogo sem usar o paninho? Dá sim. Eu terminei. Literalmente eu terminei sem usar o paninho. A fase do Gênio é o... Falando do Gênio né. É muito difícil. Sem o paninho. E aquela outra também. Logo. As últimas fases são difíceis sem o paninho né. Mas. É. Faz parte. Então vamos fazer o desafio. Supimpa. Falando disso. A música é muito boa. Eu não sei para onde eu vou pular. Eu não vou usar o paninho. Então. É. Nhé. Peraí. Pega um pouquinho de. Opa. Cuidado tio. Nossa. Eu acho que vou cantar lá todas as músicas desse jogo. Como eu disse faz. Tipo. O desenho fez parte da infância né. E o jogo também. Obviamente. E eu lembro que eu tinha uma revista. A qual. Tinha os passwords. Desse jogo. Mó legal. Tipo. Tinha na revista. Tinha desse. Do Goof Troop. Tinha mais uns joguinhos esquisitos. Tipo. Tinha um do Mickey. De carro. Eu não sei se era de Playstation. Eu acho que era de Playstation. Porque era esquisito. O jogo. Eu nunca tinha visto aquele jogo. Tipo. Era Mickey Raceway. Eu acho. Algo assim. E tinha mais uns par de outros joguinhos também. Tipo. Tava nas revistas e pá. Mas era divertido. Aliás. Como que vai ser tocado esse projeto. Vai ser uma fase por vídeo. Aliás. Ah. Droga. Para deixar os negócios mais né. Coerentes e pá. Bonitinhos. Pá. Eu acho que fica legal. Vamos para esse início né. Porque. Eu penso em jogos curtos por enquanto. Aí. Depois tem os jogos longos que estão. Espera. Não é mesmo. Acho que essa aqui é a última fase né. Da parte. Mas é. Então é. É isso aí que vai ser. Ah. Mas a pola. Vai ter uma fase que vai ser muito curta. Aí a gente pode até emendar. Dependendo. Eu lembro que tem uma que tipo. É muito curtinha. Eu acho que é a do bônus. Ou eu posto tipo. Será que o bônus. É. O bônus é junto. Eu só preciso lembrar. Quando é o bônus. Bom. Esse é o chefão. Esse cara é esquisito. Por quê? Se você pega uma rule. Se eu não me engano. No. ZS Ness. Esse cara. Ele não para de. De dar. Coisada. Tem uma rule que ele buga. Acho que é a rule em português. Acho que é isso aí. A rule em português dele. Esse cara buga. Aí eu não sabia. Terminar ele. Tipo. Matar ele. Quando eu era pequeno também. Porque eu jogava em rule também né. Eu joguei no Super Nintendo. Eu terminei no emulador. Se eu não me engano. Sem o. Sem o paninho. Ou foi no Super Nintendo. Agora eu não lembro quando que eu terminei. Se foi no Super Nintendo. Se foi no coisa. Não sei. De qualquer forma. O. O rasgado da calça dele. Muda de lado quando eu vira. Interessante. E o Abu. Tá muito. Muito animado ali. Vamos lá filhão. Ai. Ele me acertou. Desgracinha. É. Se isso aqui fosse um desafio de um. Sem hit. Ia ser. Feio o negócio né. Que bom que eu não faço essas coisas. Ah. De novo. Para com isso. Isso é o último hit. Desgraça. Vai me ferrar agora. Oxi. Ok. Vamos lá. Oi. É. Agora tem uma música. Tipo no filme. Tipo. Ah. Eles começaram a cantar. Como eles estão apaixonados. E tal. Né. É. É interessante. De qualquer forma. Stage 1 clear. E o password. É gênio. Abu. Aladdin. E sultão. E aí tem um. Coisinho que eu peguei. De qualquer forma. Eu vejo vocês. No próximo episódio de Aladdin. Onde iremos para o stage 2. E. Vamos continuar essa aventura. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Valeu. Falou. 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 Falou.